A gente decidiu aqui no Brasil implementar coisas que nem o UK tem. Por exemplo, a gente implementou estándares de segurança como obrigatórias que nem o UK tem. Ou seja, nós colocamos o cliente na frente de tudo e tentando deixar ele mais seguro. Isso claramente gerou tudo uma série de impactos, porque produzimos um estándar de segurança que não existia no Brasil, não tinha experiência internacional sobre isso, então todo mundo teve que aprender na marra, como você fala aqui no Brasil, eu sou italiano. E claramente isso teve impacto no programa. Então a gente, junto com o programa desafiador que o Banco Central nos deu, a gente fez, na verdade, de tudo. Eu tenho o Conselho Deliberativo, que já passou a centena, a cem reuniões do Conselho, um esforço gigantesco. Agora, dando um balanço, eu acho que a gente conseguimos, conseguimos completar de pé algo que era inimaginável, provavelmente se falava qualquer pessoa da Europa, ia falar que era impossível. O que eu acho que agora estamos enfrentando, que para mim faz parte de grande projeto complexo como o Oeste, a gente viu também isso no Pix, em outras iniciativas importantes do Banco Central, tem uma fase de estabilização. Então, neste momento, nós estamos nessa fase de estabilização, onde clientes estão enfrentando alguma dificuldade de compartilhar dados, porque ainda tem situações de conectividade. imagina que quando começou o Open Banking na Europa, no UK, por exemplo, foram nove primeiros bancos. Nós, de largada, já começamos com 26. E agora tem 112. Quase 12, a centena. Estamos falando de mais de 100 que estão se conectando. Então, o nível de complexidade disso, e isso claramente, sem abrir nenhum momento, nível de segurança. Isso faz que tenha problemas naturais de se conectar, que estão sendo endereçados, e cada dia fica melhorando. e cada dia fica melhorando.